Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é quinta-feira, feriadão e nada melhor do que trazer um vídeo para vocês. Mas antes do vídeo de hoje, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Filmes e Séries, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer para vocês uma lista super nostálgica. Eu irei trazer para vocês as oito melhores séries dos Power Rangers. Isso mesmo, Power Rangers que nasceu lá no Japão, depois ganhou sua série americana e veio encantando gerações desde os anos 80 em diante. Até hoje, é lembrado, até hoje saem novas temporadas, novas séries dos Power Rangers. Então é algo que alegrou nós quando éramos crianças. E eu vou trazer para vocês aqui as oito séries dos Rangers que eu acho mais sensacionais. E vai rolar, é claro, logo após a vinheta. E lembrou de Power Rangers, não tem como não lembrar de Sandy e Junior com a música Power Rangers tem a força, Power Rangers são heróis. Juntos se transformam no Super Megazord, o mundo precisa de vocês. Era nostalgia demais, Rangers nos encantou e nos encanta até hoje. E vamos começar aqui com os melhores. Lembrando que não está em ordem, tá? De favorito ou de não favorito. Eu acho que todos os oito, os oito séries aqui maravilhosas. E bora lá. A primeira que eu vou trazer para vocês é uma série de dois mil, chamado Power Rangers ou Resgate. Power Rangers ou Resgate é uma daquelas séries dos Rangers super animadas e super divertidas, com elenco jovem sensacional e uma história que consegue prender a sua atenção. Na trama dessa série dos Rangers ou Resgate, vamos acompanhar quatro demônios que estão aprisionados. Só que certo dia, esses demônios são libertados e decidem atacar o planeta Terra. É quando cinco jovens acabam sendo recrutados para se tornarem os novos Power Rangers e tentar salvar a humanidade desses terríveis demônios. Esse filme, ele misturava, essa série misturava vários filmes. Tem momentos ali que lembra muito os filmes do Robocop. Estou falando os filmes antigos do Robocop. Temos ali momentos que parece aqueles filmes de policiais do futuro, tirando Robocop, tipo aquele, como pode lembrar o nome do filme, é Sequestro no Espaço. Entre outros desses gêneros aí, filmes já são futuristas. Então esse Power Rangers tinha muito disso. Com novas tecnologias, jovens simplesmente incríveis, que traziam um papel muito legal na pele ali dos Power Rangers. Além de ser uma série bastante animada, repleta de ação, os efeitos eram bem legais. Por ser de 2000, os efeitos eram já um pouquinho melhores do que era lá no início dos anos 80. E Power Rangers, o resgate, é um dos meus favoritos, que vale a pena conferir. Mas infelizmente, já vou adiantar aqui para vocês, nenhum dessa lista aqui está disponível em nenhum streaming. Então, se vocês quiserem recordar e lembrar de algum deles, terá que procurar pela internet, beleza? Bom, o segundo Power Ranger que eu vou trazer para vocês é a série chamada Power Rangers na Galáxia Perdida, lançada em 1999. Power Rangers nas Galáxias Perdidas é uma série que eu assisti muito na minha adolescência, dos meus 15, 16 anos. Eu acompanhei muito isso aí. Apesar desse de 99, eu fui acompanhar um pouquinho mais tarde, não foi logo em seguida. Mas mesmo assim, eu lembro que me encantava cada episódio ali, achava os Rangers dessa série super divertidos. E na trama do Power Rangers na Galáxia Perdida, nós vamos encontrar... O filme se passa em 1999, onde temos Léo, que acaba entrando numa nave, e a partir do momento que ele entra nessa nave, sua muda, sua vida muda, drasticamente não. Muda de algo ruim para algo melhor, porque ele era um jovem que não tinha amigos, era um jovem esquecido pelo mundo ali, ninguém sabia quem era Léo. E a partir do momento que ele entra nessa nave, ele descobre que há seres alienígenas que querem destruir o mundo, e logo ele vai se tornar também um Power Ranger. E ao contrário dos outros, que eram sempre cinco Power Rangers, na trama desse aqui, tínhamos apenas dois no início, depois chegaram outros Rangers para complementar ali a equipe, mas era super divertido, se passava no espaço, lembrava muito algumas coisas ali do Strike Trick, Guerra nas Estrelas, e era uma série simplesmente maravilhosa, que vale a pena conferir. O terceiro que eu irei trazer para vocês, foi lançado em 1998, mais um que se passa no espaço, estou falando de Power Rangers no espaço. Dessa vez, os vilões conseguiram destruir os Power Rangers, isso mesmo, os Power Rangers não existem mais. Mas, sobrou ainda um Ranger, que é o Ranger Vermelho, que acaba se infiltrando ali no meio dos vilões, consegue atacar a base, ao qual os vilões estavam comemorando ali, a destruição dos Power Rangers, e depois que ele consegue ali pegar um poder místico, ele vai recrutar novos jovens, para se tornarem os Power Rangers, para destruir com os vilões. E quando eu digo os vilões, é porque aqui nessa série, no Power Ranger no espaço, junta todos os vilões dos Power Rangers, contra os Power Rangers. Então, a tarefa é um pouco mais difícil para os Rangers, tem muito mais vilões para eles enfrentarem. Lembra muito alguns momentos ali, Alien, o oitavo passageiro, é, por incrível que pareça, tem momentos ali que parece que você está assistindo alguma cena do filme Alien, só que com Power Rangers. É simplesmente maravilhoso, vale a pena conferir, então tinha que estar aqui, entre os meus favoritos dessa saga maravilhosa. O próximo que eu irei trazer para vocês, foi estreado lá em 2006, chamado Power Rangers Força Mística. Power Ranger Força Mística, não só fez a minha adolescência, como fez a infância do meu irmão Guilherme, é, meu irmão de 19 anos, assistia comigo, e nós amava, nós não perdia nenhum episódio, do Power Rangers Força Mística. Na trama, mortos-vivos saem de suas tumbas, e decide atacar o planeta Terra, quando uma frenticeira, decide pegar o seu frentiço, e trazer à tona, cinco jovens para se tornar os Power Rangers. E cabe esses jovens, tentar impedir que esses mortos-vivos, dominem o mundo. Ele, além de ser um Power Ranger super divertido, e super legal, ele lembra muito filmes como Harry Potter, Aprendiz de Fenticeiro, porque, eles não só eram Rangers, como eles tinham poderes de fenticeiros, poderes de bruxos. Então, a série ali, aclementava, não só batalhas do Ranger, mas também bruxaria, ocultismo, isso que fazia, Power Rangers Força Mística, ser uma obra, simplesmente, maravilhosa, um dos meus favoritos, que merecia ter seu espaço, aqui na lista. O próximo, que eu irei trazer para vocês, ele estreou lá, em 2002, chamado, Power Rangers Força Animal. Power Rangers Força Animal, também é uma série, simplesmente, maravilhosa, e nostálgica, desse universo, super estendido ali, dos Rangers. Na trama, nós vamos ocupar, quatro guerreiros, que tem que salvar, o mundo de terríveis vilões. E dessa vez, os Rangers Força Animal, eles são meio, cada um tem o poder de um animal, seja de um elefante, de um gorila, eram animais bastante estranhos, mas, que na época, convencia bastante. Só que esses quatro jovens, eles acham, que eles precisam de ter, um quinto elemento no grupo, um novo líder, é quando eles vão tentar, recrutar, alguém para ser, o Ranger Vermelho, para tentar salvar ali, a humanidade. E por que, para mim, o Força Animal, é uma das melhores séries, dos Power Rangers já feitas? Porque temos uma cena, lá no final, nas últimas temporadas, que todos, eu digo, todos os Power Rangers, de todos os universos, se juntam, para destruir, com os vilões. Então, vamos ter aqui, não só, na cena final ali, o Power Rangers Força Animal, como teremos, a galera do Força Mística, a galera do Espaço, da Galáxia Perdida, do Resgate, todos os Power Rangers. E isso, que foi uma cena, simplesmente, maravilhosa, que juntou, os Rangers, todos, numa série só. É simplesmente, maravilhosa, vale a pena relembrar, então, merecia, estar aqui na lista. O próximo, que eu irei trazer para vocês, ele estreou lá, em 2005, chamado, Power Rangers SPG. Power Rangers SPG, para mim, é o melhor Power Ranger, de todos. Eu digo, a melhor série, de todas. Porque ela traz, bastante elementos, super legais. Também tem menções, lembra Robocop, Policiais do Futuro, é o próprio, o Sequestro no Espaço, também, se encaixa aqui, nessa série, ao qual vamos ocupar, a polícia, só que não é uma polícia comum. Tem cinco, na verdade, ali tem três jovens, os melhores jovens, ali da polícia, que são os Power Rangers. Só que eles acabam, recrutando mais dois jovens, para se juntar a essa equipe. Só que esses dois jovens, que se juntam, a equipe, não eram da polícia, e sim, eram criminosos. Mas, aí eles vão aprender, ali, a ser do bem, vão se juntar, aos três guerreiros da SPG, e vão tentar combater o mundo. Só que, diferente dos outros Power Rangers, aqui, sim, tinha momentos que tinha o Megazord, que eles tinham que lutar, e matar os monstros. Mas, muito momento, esses Power Rangers do SPG, eles eram como se fossem policiais mesmo. Eles somente pegavam os monstros, algemavam eles, e levavam para a cadeia. Então, ela tinha um lado mais humanizado, essa série. Mas, era simplesmente maravilhosa. Um dos melhores elencos, dos Power Rangers. Uma das melhores adaptações, dessa saga maravilhosa. é uma série simplesmente maravilhosa. SPG o resgate, fez a minha alegria, na Fox Kids ainda passava. Então, é nostalgia pura, e merecia estar aqui na lista. O penúltimo Power Ranger, que eu irei trazer para vocês, é o lançado lá, em 2003, Power Rangers, Tempestade Ninja. Power Ranger, Tempestade Ninja, é um dos Power Rangers, que muda um pouco, de vez se passar, numa cidade grande, se passa, numa pequena cidade, na praia. É isso mesmo. Então, vamos ver ali, jovens surfando, jovens curtindo o sol, curtindo a natureza, curtindo a areia, curtindo o mar. Tudo maravilhoso. Mas, vilões querem destruir a humanidade. E, três alunos, que chegam atrasados, na aula da faculdade, acabam ajudando um casal ali, no meio da rua, e um ser místico, vendo ali, que eles ajudaram. Esse casal, decide transformar, esses três jovens, nos Power Rangers, para salvar a humanidade. Só que, ao contrário dos outros Power Rangers, todos ali, nas séries anteriores, que eu citei aqui, já tinham, lutavam artes marciais, faziam exercícios, academia, já que não, eram três jovens, praieiros, que não queriam saber de nada. Não trabalhavam, não queriam estudar direito. Jovens comuns, sabe? Aqueles jovens, que não tá nem aí pra vida. Mas, quando se tornam Power Rangers, as coisas mudam, eles acabam tendo que salvar a humanidade, tornando assim, Power Ranger Tempestade Ninja, um dos meus favoritos. E, pra iniciar essa lista, é o Power Ranger lançado em 2004, chamado Power Rangers, Dino Trovão. É, infelizmente, o Tommy, que fazia o Tommy do Range, lá do filme, que passava, o Power Rangers do filme, o Ranger Branco, que depois se tornou vermelho, nesse aqui, ele é o Ranger Preto, um professor, numa faculdade, que acaba pegando três jovens, que estavam em detenção, e levando esses jovens até o museu. Chegando no museu, os dinossauros que estavam no museu, criam vida. E, logo, o nosso querido Tommy, vai descobrir que vilões estão de volta, para atacar e destruir a humanidade. É quando o Tommy decide pegar, esses jovens que estavam em detenção, e transformar eles nos Power Rangers, para salvar a humanidade. E, nessa série, temos os Power Rangers bonzinhos, temos os Power Rangers do mal, isso mesmo, tem o Ranger do mal nessa bagaça, e a vilã da bagaça toda, é a diretora da escola desses alunos. Isso faz com que Power Ranger Tempestade Ninja, seja também uma das melhores séries, desse universo, simplesmente maravilhoso. Eu sou aquela pessoa que ama Power Rangers, sempre assisto, vira e mexe aí, procuro na internet, acaba assistindo. Tem até uns Rangers novos na Netflix, Então, é assim, é algo que fez a minha infância, fez a minha adolescência, é algo que eu amo, e com Power Rangers de ir no trovão, que eu encerro essa lista. Espero que vocês tenham gostado, amanhã, sexta-feira, eu sou de volta para vocês com mais conteúdo, fique com Deus, um forte abraço, e tchau! Tchau!